Música Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, já começando esse ano, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer esse rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse ano lindo, maravilhoso que o Senhor preparou, ano de 2018, hoje primeiro programa e muito especial, e é especial mesmo porque vamos fazer aqui um resumo do ano de 2017, convidando aqui todos os pastores que participaram o ano inteiro, contribuindo, nos abençoando, abençoando a sua vida, com as suas experiências, então eu não vou passar aqui para todos falarem, mas eu quero mencionar aqui, com muita gratidão, que está aqui hoje no primeiro dia do ano, quem vai contribuir hoje é Ailton Bezerra, César Carvalho, Enoque Rafael, Flávio França, Max Cassin, João Neres, Rafael Soares, Eliezer Farias, Fernando Leiro, Silas Cavalcante, Hermes Fernandes, Armando Ribeiro e Eduardo Cândido, o Bispo Eduardo Cândido está aqui, essa galera bonita aí que participou no ano de 2017, contribuindo muito, e eu não vou pedir para que todos falem, mas eu queria ouvir de um pelo menos aí, uma contribuição de gratidão também, o que vocês têm a dizer? Cadê o microfone? Está com quem? Está com o Fernando? Então diga aí, Fernando. Quem quiser, não precisa ser necessariamente eu, né? Mas já que está com o microfone... Não, Pablo, só tem a agradecer, né? Eu acho que o ano de 2017 foi um ano promissor, né? Foi um ano importante para todos nós. Foi um ano difícil, por conta de tudo que nós vivemos, mas, enquanto nação, mas eu acho que o fato de termos passado pelo que passamos, de alguma forma, nos ensina alguma coisa, tem a nos ensinar alguma coisa. E que agora, para o ano de 2018, que promete, nós fazemos as novas eleições, né, para o Congresso e presidência, que o que passou em 2017 sirva para nós de aprendizado, né? Muito bem, e aí, quem está com o microfone também aqui é o Eliezer, eu queria ouvir do Eliezer Farias. O que você espera de 2018, pastor Eliezer? Primeiro, eu dizer da minha satisfação de poder estar nesse primeiro dia do ano com todos os colegas. 2018, para mim, é um ano promissor também, porque eu tenho ficado mais velho, mas eu tenho aprendido que é importante a gente amadurecer, né? E tem alguns sonhos para 2018. Vivi um ano muito difícil, 2017, sem salário, sem décimo terceiro. E eu espero que... Desabafo de início de ano. E eu espero que... Um momento de catarse. E eu espero que 2018 seja bem melhor, né, Enoque? Para nós. É, porque os dois são militares, nem todo mundo sabe, mas os dois são militares, aí passaram a provinha no ano 2017, né? Mas... O desertinho. O desertinho, o desertinho. Vamos começar aqui com o resumo desse ano de 2017, trazendo dois temas. Agradecer também, pessoalmente, o carinho, o acolhimento de todos vocês. Aqui no Antenado, a gente acaba gerando amigos, né? A gente se reúne, conhece aqui, mas a nossa relação vai para além do Antenado. Isso que é bacana demais. Vamos lá. Pastores, a palavra idolatria vem dos radicais gregos ídolum mais latréia, onde ídolum seria traduzido por corpo e latréia por adoração. Idolatria nos leva a pensar em imagens esculpidas, mas essa ideia de adoração tem mudado. Hoje vamos abordar a idolatria contemporânea aqui hoje no Antenado na geral. Vamos falar, então, nesses dois primeiros blocos sobre idolatria. Como é que vocês encontram a idolatria hoje dentro da igreja? Qual tipo de idolatria hoje nós conseguimos discernir no meio da igreja? Porque essa coisa da idolatria da imagem já se perdeu, já está meio passado, né? A gente sabe que a idolatria hoje tem até a ver com, não com vaso de barro, mas com homens, seres humanos, né? Que estão ali na frente e muitas pessoas dentro da comunidade acabam idolatrando e achando que não estão idolatrando. Vamos lá, começar aqui pelo Bispo Hermes. Como é que a gente discerna a idolatria hoje dentro da comunidade? É, primeiro dizer que nós temos telhado de vidro, né? Por muito tempo nós acusamos os católicos romanos de idolatria, mas hoje nós incorremos, talvez, numa idolatria até, apesar de sutil, mais grave do que aquela que nós apontamos. Dentre as idolatrias que nós cultivamos em nosso quintal, está a idolatria à denominação. É achar que não há salvação fora da minha denominação. Então, eu não estou falando de Cristo, eu estou fazendo apologia a uma bandeira denominacional. Há também a idolatria teológica. É acreditar que a minha teologia é um queijo sem furo, quando, na verdade, todas as teologias são queijos suíços. Tem queijo, tem furo. E a gente custa a entender isso e a reconhecer que pode ser que o outro esteja certo, se não em tudo, em algumas coisas, né? Há também a idolatria do pastor. Eu até acho menos arriscado você cultivar a idolatria a um objeto inanimado do que cultivar essa idolatria a um ser humano. Porque aquele objeto não faz mal nem bem. Paulo diz que o ídolo nada é. Agora, quando você torna um homem, um pastor, um ídolo, o perigo é muito maior. Porque ele vai te decepcionar. A qualquer momento, no balançar do andor, o boneco cai e se espatifa. E você vê que ele era um ser humano tanto quanto você. E há a pior de todas as idolatrias e talvez a mais sutil. Pode ser que o Jesus a quem estamos cultuando, não seja o Jesus que emerge das páginas sagradas. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção dizendo que se nós abraçarmos um outro evangelho, nós estaremos cultuando um outro Jesus e de quebra recebendo um outro espírito. Olha que coisa séria. Muita gente recebendo outro espírito por estar cultuando outro Jesus. Um Jesus que eu chamo de genérico. Uma caricatura do Cristo que não é aquele Cristo que andou nas ruas empoeiradas da Galileia. Então, se quisermos evitar qualquer tipo de idolatria, só uma maneira, um retorno às escrituras. E também ter cuidado com a bibliolatria. Porque esse retorno às escrituras não é fazer delas um fim em si mesmo. As escrituras apontam para Cristo. As escrituras não estão aí para serem adoradas. Palavra de Deus não é a escritura. A palavra de Deus é Cristo. É muito importante o que o bispo está falando, porque tem gente mesmo que acaba idolatrando o livro. Tem gente que coloca o livro na sala, no carro, como se fosse uma magia, um amuleto sagrado. Exato. Se estiver aberto no Salmo 91, garantido. Melhor ainda. Agora, refletindo nisso que o bispo Hermes colocou, eu acho que o que resume todo o sentimento dessa pós-modernidade que a gente vive hoje é a egolatria. No final, aquilo que a Bíblia tanto destacou e tanto demonstrou, o homem é em si mesmo o idólata dele. É tudo aquilo que eu vejo no outro e que me interessa e que eu venha, então, identificar nesse outro algo que eu possa me apegar e transformar esse outro em meu ídolo, nada mais é do que a minha própria reflexão de mim mesmo. Tudo aquilo que eu gostaria de ser, tudo aquilo que eu gostaria de ver no outro. Então, você tem a egolatria e ela vai se manifestando em vários tipos de relações sociais. No âmbito da sexolatria, que na verdade não é a minha relação com o outro, mas é a relação que eu posso tirar do outro comigo. A questão do consumo, as buscas que são feitas às igrejas hoje, inclusive muitas dessas incentivadas por esse falso evangelho que o bispo Hermes colocou. Você não está buscando efetivamente a reformulação da tua vida, a restauração da sua vida, o reentendimento da sua vida e até se enquadrar existencialmente nisso. Você está interessado no consumo, é tudo aquilo que você não pôde conseguir por meios óbvios do trabalho, de conquistas, e você acha que Deus vai lhe dar isso por símbolos bíblicos com os quais você transforma esses símbolos bíblicos em símbolos materiais. A partir do momento que você coloca todo o seu anseio pela coisa na religião, você vai transformar aquilo que é material em santo. Então você vai transformar um carro zero em uma santidade. Você vai transformar um trabalho, você vai transformar uma promoção, você vai transformar uma prova que você conquiste, mesmo que você não estude, como uma ideia ligada ao teu ego. Esse eu acho que tem sido o grande problema na relação humana com a qual nós vivemos hoje um momento extremamente etéreo das relações onde só a gente vale. Eu queria só contribuir, e antes de contribuir, assim como fizeram, eu também queria muito agradecer a oportunidade maravilhosa e muito especial de poder estar aqui durante alguns anos já e contribuindo com esse povo de Deus, com os telespectadores, que não são só evangélicos, a Rede Boas Novas tem uma audiência maravilhosa, né? Então eu quero muito agradecer. Mas a minha contribuição sobre esse tema é o seguinte, existem as palavras muito pertinentes do Bispo Hermes, do querido pastor ali, e o que acontece? O culto à personalidade é a grande problemática que nós encontramos na pós-modernidade. E esse culto à personalidade, eu vou chamar, e aí é uma metáfora, né? A síndrome luciferiana, seria uma metáfora, não para discutir a questão exegética do nome de Lúcifer, mas colocando que é uma síndrome de querer tomar o lugar de Deus. Então tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria, seja lá o que for. Por isso que Paulo define, em primeiros 15 de 10 e 31, portanto, quer que é mais, quer que é mais, faça qualquer outra coisa, faz aí tudo para a glória de Deus. Então existe também idolatria à própria igreja. O Bispo colocou denominações, mas tem também aquele que vai morrer pela igreja. Ricardo Gordin tem um livro que ele fala o artesão de uma nova história, e que o Senhor não está em busca de um Messias da última hora. Então muitos pastores também acabam morrendo, literalmente vegetando em vida, porque estão idolatrando também o seu templo religioso e sua igreja local. Um outro, para me terminar, o outro aspecto teológico é o aspecto do animismo. O animismo, ele toma conta do Brasil. Então o animismo, ele promove idolatria em larga escala. Você tem uma igreja que está adorando todo tipo de coisa. Inclusive, salvaguardando algumas igrejas, sem querer citar nomes, eu acho que a água do Rio Jordão já secou, porque tem tantas águas de lá, acho que acabou o Rio, eu acho que acabou tudo em Jael, nem terra tem mais lá. Então isso é um problema. Então tem vários aspectos e desdobramentos. Uma pergunta sobre a parte do nosso culto, a gente tem a ceia. Parece também, há uma idolatria com relação aos elementos da ceia, o pão e o suco de uva, o vinho. Na verdade, acaba se acreditando na própria constanciação. É, porque a gente não pode... Na verdade, não é isso. A primeira Coríntios 8 orienta a não comer comidas oferecidas a ídolos. É uma orientação ali, mas parece que a gente consagra aquilo ali de uma forma que... Parece uma mulher, tem pessoas que comem esperando cura, esperando... Passa-se a dar a ideia de que aquilo faz alguma coisa em si mesmo. A ideia que se dá, e por isso leva-se o nome da Santa Ceia, ela é santa em si mesmo, ela tem um efeito salvífico, ela tem um efeito libertador, ela tem um efeito transformacional em si mesmo. E a gente sabe que não é isso, ela é um memorial. E por que esse tipo de idolatria não é visto no nosso meio? Mas não é questão disso, porque isso virou mídia. É midiático. Eu anuncio na TV, Venha para a nossa Santa Ceia do Senhor. E ainda faz esse negócio. Em todas as igrejas de não sei o quê. Parece Ricardo Eletro. É mais ou menos... O cara está vendendo o produto. É aquilo, Armando... É o que o Armando falou. É o que o Armando falou. A gente acaba... Quando no decálogo começa, né? Não terás outras imagens diante de mim. Não terás nada que está sobre o céu, debaixo do céu, ou nas águas, ou em qualquer outro lugar. O que é isso? É eu, enquanto ser humano, não trazendo, eu não criando aquilo para o qual eu irei adorar, porque, na verdade, é uma transfiguração de mim mesmo. É aquilo que eu quero adorar. É aquilo que eu quero fazer. Às vezes, quando eu estou pregando no relacionamento, no interpessoal, no tete-a-tete, eu pergunto para as pessoas, que Deus você crê? Ah, eu creio no Deus. Ah, no Deus da Bíblia. Ah, é? Então, vamos para a Bíblia. Não, não, mas peraí, eu não creio bem na Bíblia. Então, você não crê no Deus da Bíblia. E começa a discussão. Porque as pessoas não sabem nem em que Deus elas creem. Por quê? Elas criam os seus próprios deuses. Deus só no lugar. É, exatamente. Você está criando um problema muito sério, Pablo. Inclusive na internet, né? Que agora nós temos aquele grupo de evangelhos só online, né? E o que acontece? O perigo é quando os líderes, nós líderes, permitimos essa idolatria a nosso respeito. E o povo passa a ter dificuldade de lidar com a nossa humanidade. A gente alimenta tanto uma idolatria, que na hora que o povo tem que lidar com a nossa humanidade, eles vêm nos quebrar como ídolos. E a gente fica despedaçado. É o que acontece com muita liderança. Ele é quebrado como... Não, ele... Não, imagina você, o idólatra, se decepcionando com o seu ídolo. Ele vai querer te destruir. É o que acontece. Não, não é? É, quebra, quebra. Quer quebra. Exato, exato. É o que acontece. Então, o maior perigo nosso como líderes é alimentar esse tipo de coisa. Porque no final, você vai ter dificuldade de fazer com que o povo entenda que você é um líder, mas é humano. Pablo, só abrindo um parênteses inicial, quando você fala de... Quando o apóstolo Paulo fala de comer oferecido a outros ídolos, ele não está falando para as pessoas que vão comer, porque as pessoas sabem quem são, são eleitos do Senhor, não vai fazer mal nenhum. Ele está falando para dar o exemplo, para não fazer mal ao próximo, que é fraco. Vou falar sobre a questão da idolatria, porque desde que o homem foi criado, consumado, ele nasceu para adorar. E o pecador original veio e deu no que deu, né? E ele não sabe o que adorar. Então, o homem, sem sombra de dúvidas, é um idólatra de alguma coisa e principalmente de si mesmo. A gente falou aqui sobre a questão da nossa área, do nosso meio cristão, mas eu digo no homem, na sua integralidade, ele é um idólatra. Ele é um idólatra de qualquer circunstância, de qualquer maneira. E a gente hoje tem as novidades de deuses. Porque antes era fácil, você tinha um rei, que era um deus, você tinha uma estátua, que era um deus, você tinha um sacerdócio, que era um deus. E deus, que era para onde a gente foi criado, para adorá-lo, estava sendo substituído. E isso as igrejas deturparam. No nosso meio, foi muito bem falado por todos. Criamos ídolos, doutrina, pastor, bandeira eclesiástica, a Bíblia virou um deus, entendeu? Principalmente o próprio homem, que é tão bom que virou deus. Ainda mais aqueles que fazem esforços fortes, que ainda não caiu na realidade. Mas também temos deuses como, por exemplo, a ideia. Você tem uma ideia, uma ideologia, virou o seu deus. A ideia política, virou um deus. Como se a nação fosse mudar por conta de um político. Que merengodo, que falha de entendimento. Acho que até uma falha intelectual. É simples, você olha no espelho, gente. Olha, olho nu, entendeu? Então, o homem necessita de um deus. Só não sabe para onde apontar essa direção. Qualquer coisa vira um deus. A sua profissão, a sua identidade vira um deus. A sua formação, a sua esposa, o seu marido. Tudo vira um deus. Já viu a mãe que fala assim, meus filhos são melhores. Um deus. Ela tatua o nome, às vezes, vira um ídolo. Não que todos que tatuam nomes façam de ídolos. Longe de mim tal coisa. Mas em sua maioria viraram seus deuses. Seus isaques. Então, o homem necessariamente precisa de um deus. Eu só acredito que está apontando para o lugar errado. Muito bem. Vamos para um break. Queria ouvir também dos pastores aqui do lado esquerdo. Você que está assistindo aí, aprendendo, crescendo um pouquinho sobre idolatria. Não sai daí não, viu? Que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta, segundo bloco. Antenados na geral, com muita alegria por você estar aqui presente. Lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Oramos pela sua família, pela sua saúde, pelo seu emprego, pelos seus filhos, amigos. Que Deus preserve a sua fé. Essa é a minha oração para a sua vida aqui nesse dia. Muito bem. Ainda falando sobre idolatria, pastor. Começa aqui, César, aqui em cima. O Fábio, o João, um dos três. Quando que a pessoa percebe que ela está idolatrando? Porque, às vezes, a gente está falando aqui, diagnosticando. Mas como é que ela faz esse exame de se... Estou começando a idolatrar. Como é que tem essa percepção? Difícil. Realmente é difícil. Você vê que, até na história da igreja, isso é complicado. Vocês tocaram aqui na questão da ceia. Me ocorreu aqui, eu lembrei, que, às vezes, a gente pensa que o protestantismo começou no Brasil no século XIX. Mas ele é bem mais antigo. Começa na França Antártica, em 1555. Portanto, no século XVI, quando Calvino manda alguns pastores e alguns irmãos diretamente para o que hoje é a ilha de Villegagnon. E a discussão maior lá foi por causa da ceia. Porque acabou o pão e o vinho. E é assim, bom, como é que a gente vai fazer a ceia agora? Alguém deu ideia. Biju. Ah, não, não pode. Brigaram. Foi onde a experiência protestante começou a naufragar. Justamente na discussão da ceia. Porque não haviam mais aqueles elementos naturais e havia um grupo que a gente poderia chamar de progressista, que queria trocar por outros elementos. E os conservadores, não. E aí brigaram por causa dos elementos. E qual é o problema disso? É porque você faz com que a forma seja mais importante que o conteúdo. Que é a essência da coisa. E você vê que, às vezes, essa discussão é tão antiga e perpassa até os nossos dias. Ah, a ceia é com vinho, é com suco de uva. E aí tem discussões para todos os gostos. E isso acontece também com batismo, né? Se é com muita água, com pouca água. Se batizar com terra ou com planta também pode? Ou não? Se o problema não é o símbolo e não o elemento, pode batizar com terra, com planta, com qualquer outra coisa assim? Tem alguns até que eu gostaria de batizar com terra e com muita terra. Cavar um buraco bastante profundo e botar muita terra em cima e botar batizado. Fica aí, por gentileza. Morreu de novo. Exatamente. É bom a gente não dar muita ideia nesse tempo que a gente está vivendo aqui. A questão da idolatria, Pabllo, é uma questão antiga que perpassa a questão da igreja, vai para o povo de Deus. Desde o início, a origem, a primeira conversa do primeiro teólogo da Bíblia, que foi o próprio diabo, que foi interpretar o que a Bíblia disse para Eva e disse, não é bem assim. Se você comer, você vai ser como Deus. Então, essa interpretação e essa coisa de querer ser igual a Deus, tomar o lugar, não é novo, isso é antigo. Você vê na questão lá do deserto, a serpente de metal que foi levantada para abençoar, para beneficiar aquele povo que estava lá. Depois, Ezequias vai quebrá-la, tinha se transformado em Neustam, um objeto de adoração. O ser humano, ele tem a possibilidade de construir alguma coisa para adorar, porque ele precisa de ícones. E esse é o grande problema da gente, é a grande dificuldade que a gente tem, porque nós estamos vivendo os últimos dias desde a manifestação do Cristo. E, nesses últimos dias, Paulo vai dizer que os homens seriam amantes de si mesmos. Já foi dito aqui. Então, eu acho que o pior, o auge da idolatria é quando a idolatria é a nós mesmos. Quando a gente não permite, não se permite equivocado, quer ganhar sempre o argumento, a gente acha que é mais importante ganhar o argumento do que ganhar o coração de alguém, a gente briga por coisas que não têm sentido, porque a gente acha que tem que estar certo sempre, e custe o que custar, a gente bate em quem a gente quer bater, e para nós não faz tanta diferença desde que a gente esteja certo. Então, a idolatria a mim mesmo, eu acho que, nesse tempo, é a pior de todas, porque ela atinge todos nós indistintamente. Eu penso que, de tudo que foi dito aqui, não é colocando o ponto final, mas é ressaltando que a idolatria é um sistema de valor que nós criamos, no qual algo ou alguma coisa ocupa o lugar de Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 3, a gente vê exemplos da história de Israel, onde são citados cinco pecados, e um deles é a idolatria. Então, a gente percebe que isso é antigo, não vai acabar, nós temos isso dentro das nossas igrejas, seja com ceia, seja com líder ou com denominação, mas que, de alguma forma, nós que somos líderes, nesse ano que se inicia, de 2018, nós precisamos fomentar a fuga da idolatria, ou a erradicação da idolatria, pelo menos nas comunidades que fazemos parte. Nós não podemos potencializar isso. Quando nós fomentamos isso nas nossas comunidades, nós estamos permitindo que, de alguma maneira, nós contribuímos para o avanço dessa idolatria. E eu fico muito triste, porque na minha comunidade, a gente identifica isso. E você tem que trabalhar, porque o foco, o autor e o consumador da nossa fé, precisa ser Jesus. Amém. Considerando que nós estamos saindo de um período de festa, eu percebo que a festa em si se torna algo ligado à idolatria. As pessoas, quando começam o mês de dezembro, elas saem desse plano natural e entram em outra esfera, até depois do carnaval. E somente depois do carnaval, a vida volta ao normal. Então, é uma idolatria. Eu preguei uma mensagem outro dia, o tema foi os perigos de uma festa. Eu percebo que, quando as pessoas gritavam ali, crucifica, crucifica, eles não estavam preocupados em quem estava condenando e quem seria morto. Eles estavam preocupados com o cordeiro da Páscoa. E, devido àquele clima de festa, muita gente não estava nem sabendo por que estava gritando crucifica. E nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma situação parecida. As pessoas não estão preocupadas em quem está morrendo e quem está matando. Estão preocupadas com o peru de Natal, a ceia de Ano Novo e a festa de Carnaval. Eu queria deixar uma mensagem para os pastores, aproveitando esse grupo seleto que aqui está, e aproveitando também esse ano de 2018 como um ano de grande importância política para o Brasil. Queria deixar para os senhores uma mensagem. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, que Deus levantou um profeta, Samuel, que foi um homem segundo, um sacerdote segundo o coração de Deus. E nós pregamos o tempo todo que Davi foi um rei e um homem segundo o coração de Deus. É verdade. Mas antes de Deus levantar um rei segundo o seu coração, em 1 Samuel, capítulo 2, ele levantou um sacerdote segundo o seu coração. E eu entendo que antes de Deus abençoar e restaurar a situação política desse país, ele precisa e vai fazer a restauração dos altares na Igreja Brasileira. Então, que cada líder aqui representado e que cada igreja, cada líder, procure enxergar o todo, abençoar a nação brasileira. Nós temos diversos projetos de oração que podem caminhar juntos, independente das nossas diferenças teológicas, para que nós possamos abençoar a nossa nação e sermos uma Igreja poderosa, juntos, independente das nossas diferenças teológicas. Pablo, eu quero só contribuir um pouco mais, porque apesar de estar difícil contribuir, porque eu me sinto até constrangido, que eu estou envolvido de tantos gamaliés aqui, que fica até complicado falar alguma coisa, porque a gente pode ser pego aqui pelo pé. Mas ninguém faz santa live igual o senhor. É. Ninguém faz santa live, o negócio é a live. Mas o especial que o apóstolo falou me trouxe à memória Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. A realidade que nós estamos vivendo é essa. Deus criou o homem, eu costumo dizer que Deus criou o homem, mas eu até comentei isso num dia que o apóstolo Ailton, também grande conhecedor da Bíblia, estava aqui, com um vazio dentro de si. E esse vazio, ele só pode vir a ser preenchido por Deus. Mas qual é o papel de Satanás? O papel de Satanás é usar esses subterfúgios, objetos, coisas, para preencher aquilo que deveria ser preenchido por Deus. Vocês podem notar que todos os povos, mesmo os mais remotos, sempre no curso da história necessitaram de um Deus para adorar. Você pega aí os índios, os aborígenes e outros. Por quê? Porque faz parte desse vazio proposital, uma caixinha que Deus colocou lá dentro, que somente, teoricamente, Deus deveria preencher, mas não preenche. Então, o diabo, se aproveitando dessa situação, se utiliza dessa carência para que as pessoas, que não podem apalpar a Cristo, porque nós sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é o nosso Salvador, mas nós não o vemos. E o homem está interessado no imediatismo. Ele quer apalpar, ele quer abraçar aquilo que ele vê. Então, por ele não ver a Cristo, ele procura esses outros paliativos para abraçar. E aí é que a gente está incorrendo nesse grave, nesse terrível erro. Na semana passada, você falou na live, e eu estou fazendo uma live da Bíblia Responde, graças a Deus, tem sido uma benção, muita gente do Brasil, tudo participando, em que uma pessoa na live, na semana passada, quando eu falei de árvore de Natal, quase brigou comigo, dizendo que não ia desfazer a árvore de Natal, que o Natal dela só tinha graça por causa da árvore de Natal. E isso também é um tipo de idolatria. Então, nós temos que ter muito cuidado para que essa caixinha possa ser bem preenchida e preenchida pelo Criador. O Eduardo trouxe aqui uma... É interessante, ele falou do tocar, do tocar. Eu lembrei de Jesus que pede para Tomé tocar. Será que na nossa caminhada cristã, tem pessoas que têm pouca fé que precisam desse toque? Esse toque é pedagógico no reino de Deus, no evangelho? Eu não quero falar muito, não. Só quero fazer uma colocação, uma questão dentro da sua questão. Será que existem pessoas que estão encontrando Jesus Cristo fora da igreja? Essa é uma questão que nós temos que fazer hoje como igreja. Será que Jesus está atuando fora dos cenários dos templos, dos púlpitos, das reuniões eclesiásticas, que eu digo aquelas reuniões históricas, palpáveis, visíveis? Será que não estão acontecendo conversões nas esquinas por uma ação invisível, com a qual a igreja não tem domínio, com a qual a igreja não pode emblemar a sua marca? Nós não podemos admitir isso, porque nós não abrimos mão do monopólio. Aí é essa a grande questão. O problema, pastor, é que nós entendemos o Deus revelado em Jesus como o Deus das regras. Exatamente. Só que o Deus das regras também é o Deus das exceções. Isso aí. Então você encontra, por exemplo, tá? É estabelecido na lei que a prostituição é absolutamente condenável. Essa é a regra. Aí Deus pega os ex e diz, vai lá na zona e casa com uma prostituta. Essa é a exceção. Então você encontra Deus dizendo que odeia o divórcio. Essa é a regra. Agora, a exceção. Deus usa o divórcio de açoeiro para que ele se case com Esther e livre Israel de um genocídio. Essa é a exceção. Então você vai encontrando na Bíblia, por exemplo, a nudez é tida como vergonhosa. Essa é a regra. Aí Deus pega Isaías e coloca o cara para pregar três anos nu. Essa é a exceção. E por que Deus abre sempre exceções? Porque senão a gente idolatra a regra. É isso aí. Então Deus não está preso à regra. Deus estabeleceu, por exemplo, a física, as leis da física. Mas ali Jesus anda por cima do mar. É mais uma exceção à regra. Então a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa. A gente ouve falar, por exemplo, que no mundo islâmico, muita gente está se convertendo sonhando com Jesus. Aí a gente diz, não, não é possível, porque ele estabeleceu que só mediante a agência da igreja, pregando o evangelho, é que pessoas conhecem a verdade. Ele não vai burlar essa regra. Olha só. Mas ele não está preso à regra. Eu queria ouvir também. Eu queria ver o Silas, o Noc e o Max. Só um contraponto aqui, que eu acho importante. Penso que a palavra do César foi muito pertinente com relação aos argumentos. E da gente, veio a questão ganhar um coração e tal, mas eu queria colocar aqui uma coisa. A palavra dada agora pelo bispo Hermes e o querido pastor, procede, eu concordo, mas em parte. Explico por quê. Efésios 3 deve dizer que pela igreja a multiforme de sabedoria será conhecida. Então eu concordo também do monopólio religioso e concordo também com a manipulação religiosa. E também concordo também com as exceções, porque eu não posso querer botar Deus na caixinha. Então tu concorda com tudo. Não, calma. Calma. Calma aí. Concorda com tudo, mas discordo. No excesso, deu também. Porque eu posso pegar uma fala e deturpá-la. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui o que eu concordo, mas o que eu estou colocando é que é pela igreja. E aí o que é igreja? Vai ter uma discussão tremenda. Ok? A igreja é invisível. Deus opera onde quer e onde está. Agora a gente tem que observar... Oi? Se vocês me permitirem, eu estive no Egito em 2012 e conheci dessas pessoas que vocês estão falando, pessoas que tiveram sonhos com Jesus. Sim. E essas pessoas foram conduzidas por Jesus à igreja. Sim, sim. Aí que é a grande questão. Cornelius. Cornelius. A igreja. Ela pode não ser a agência prioritária da salvação no sentido das pessoas, mas ela sempre será o depositário da salvação manifesta em Jesus. Você sintetiza. A questão toda que a gente falou, e o Hermes tem essa categoria na sua fala, eu sei que há sempre exceções, mas nós não podemos nem valorizar em excesso as regras e nem as exceções. A gente tem que saber o momento, entender a situação e a circunstância para a gente também não sobrevalorizar as exceções como se elas se transformassem em regras. Isso. Isso também é importante. Eu digo... Era isso aí, Hermes. Porque só quem tem autoridade para estabelecer regras pode abrir exceções. Isso. Igreja é a igreja independente da denominação local. Então, quando o dono da igreja se revela em sonho em alguém, é a cabeça da igreja que está se revelando. Isso é a igreja também. A gente tem ideia de igreja, denominação, e eu creio que a fala é crítica justamente por isso. Dentro das nossas denominações, tem gente fora, tem, só que é a própria igreja. O corpo de Cristo. Muito bem, mais um break. Tem mais dois blocos pela frente. Queria aqui já dedicar com outro tema. Ouvi também o Max e o Silas Cavalcante. Vamos para um break. Num rápido intervalo, não sai não, que o papo está muito bom, viu? O Antenados vai voltar já, já. Para o milagre acontecer. Tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Para o milagre acontecer. A palavra da verdade vem. A bala vem da força do inferno. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Com muita alegria em receber você aqui, lembrando que esse programa é seu. Então, você pode participar comigo. O telefone vai passar aqui, ó, debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas. Pode gravar um vídeo no WhatsApp. Visita a nossa página no Facebook e Instagram. Temos um canal no YouTube com esse programa. E os mais diversos vão estar lá para você ser abençoado pelos temas que abordamos aqui no Antenados na Geral. Pastores, vamos lá para mais um tema. Constantemente nós, cristãos, somos vistos como pessoas preconceituosas e julgadoras. A igreja deveria ser um lugar de inclusão e amor. Mas não é bem isso que temos visto. Será que é isso mesmo? Está certa essa notícia ou não? Como é que a gente pode interpretar o tema sobre preconceito e julgamento dentro da igreja? Bom, esse ano foi bastante recorrente essa temática, até naquele programa de perguntas e respostas, né? Quando o programa fala sobre essa questão. E realmente houve aí uma polarização de preconceituados e preconceituosos. E a rede social está sendo aí um campo de guerra com relação a isso. Que os evangélicos são preconceituosos. Eu sou evangélico e não aceito esse rótulo. Nós temos conceitos e não preconceitos. Recebo na minha igreja, como eu já recebi, pessoas de outras religiosidades. Pessoas que professam outra fé e também homossexuais. E a gente trata com todo respeito e todo carinho. Mas a gente não abre mão dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia tem um princípio e a gente não abre mão disso. Então, preconceito para mim existe em todas as religiosidades. Por exemplo, outro dia eu vi quem era de Candomblé com preconceito com quem era de Umbanda. Eu vi um cara lá debatendo e humilhando o cara que era de Umbanda, porque o Candomblé, eles cultuam os orixás, as forças da natureza. Já a Umbanda cultua, teoricamente, seres desencarnados. E é uma religiosidade que basicamente nasceu no Brasil. E o Candomblé já é uma religião mais pura, que vem da África. Então, quem é de Candomblé com preconceito com quem é de Umbanda. Outro dia também o católico carismático com preconceito com o católico tradicional. Porque também tem aquela divisão, o pessoal evangélico pentecostal com evangélico tradicional. Então, para mim, preconceito não está atribuído a uma religiosidade em si. Tem evangélicos preconceituosos? Tem, como também tem pessoas de religiões de matriz africana, que são preconceituosos conosco. E aí começam a colocar crentelhos, filhos de bispo Macedo, traficante e gospel. Então, essa questão do preconceito, ela precisa sair da polarização, ter uma visão mais macro, entendermos que temos que respeitar a Constituição brasileira, garante a liberdade de culto. Os espíritas, os católicos, os evangélicos, esse princípio tem que ser uma bandeira de todos. O Brasil não pode entrar por uma vertente de começar daqui a pouco, como eles estão querendo. Há pouco tempo agora, eles foram lá na Câmara querendo colocar uma lei, querendo tirar a evangelização da televisão, querendo tirar os pastores que estão na televisão. Então, eles falam de preconceito, mas eles são preconceituosos. Teve uma sessão na Câmara de Vereadores, do deputado, aliás, na LERJ, que houve lá uma reunião, amém, ali é a Casa do Povo. Houve lá, foram alguns babalorixás, houve pessoas lá que o Freixo levou. E fez uma sessão solene ali, nada mais justo. É uma casa de paz, manifestação de todas as religiosidades. E um momento lá, um dos babalorixás, ele até fez lá uma sessão espírita. Ele começou a falar no dialeto e começou a criticar e meteu o malho nos evangélicos. Depois, teve um culto na Câmara de Vereadores com os evangélicos e, pô, o pessoal caiu matando. O Estado só é laico quando o evento é evangélico. Mas quando o evento é das religiões de matriz africana, aí o Estado não é mais laico. Eu queria fazer uma pergunta, se todo mundo puder responder. Até quando vai a nossa tolerância à Igreja? A Igreja tem que tolerar até que ponto? A Igreja não pode tolerar o pecado. A Igreja não pode tolerar o pecado. O que é pecado, nós não podemos tolerar. A Igreja está para defender a apologia do Evangelho cristão. Agora, o que é pecado? O que a Bíblia detona como pecado, nós não podemos, nem de fora, nem dentro da Igreja. Agora, se há tolerância dentro da Igreja, cada um é que vai responder por si. Bem, só existe uma maneira de minar qualquer tipo de intolerância em nós. Eu costumo dizer, em tom jocoso, que eu concordo com quase tudo que Paulo diz, exceto com uma coisa. E é justamente nessa minha discordância com Paulo que reside a minha tolerância. Paulo se apresenta como o principal dos pecadores. E disse, eu vou discordar dele. O principal dos pecadores sou eu. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu vou discordar do senhor, que o principal sou eu. Então, e eu sinceramente espero que haja aqui uma discordância total entre nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu me vejo como o principal, porque eu não conheço o coração de ninguém, só conheço o meu. Eu sei que reside em mim um homicida impotencial. Toda malignidade que eu identifico no outro está latente em mim. Então, eu sou o principal. E se a misericórdia de Deus me contemplou, a quem ela não contemplaria? Então, eu paro de olhar de cima para baixo. Eu tenho que olhar de igual para igual. Eu não posso me aproveitar de certas circunstâncias para detonar o outro, porque um dia eu fui vítima. E quem foi vítima de intolerância não tem o direito de fazer vítimas. Eu tive a minha casa pedrejada várias vezes. Eu já preguei debaixo de pedrada muitas vezes. Então, que direito eu tenho de fazer o mesmo com o centro espírita ou com quem quer que seja? Por que eu vou taxar todo muçulmano de terrorista? Por que eu vou me referir a um bandista ou um candomblencista de macumbeiro? Se eu não quero que ninguém se dirija a mim como crentelho, então eu também não vou me dirigir a ninguém como macumbeiro. Eu preciso me dirigir com respeito. Veja no caso, por exemplo, lá do centurião. O centurião era romano, provavelmente adorava todo o panteão romano. E Jesus diz, eu não vi em Israel homem com a mesma fé que esse homem. E ele veio interceder por um criado. Se você for no grego, a palavra traduzida por criado diz respeito a um criado que prestava favores sexuais. Era um menino que desde os 12 anos mantinha relação sexual com ele. Jesus poderia ter se aproveitado e antes de curar o menino, ter dado um sermão moralista. Tu toma vergonha nessa tua cara, seu safado. Libera aquele teu escravo. Mas Jesus sabia que aquilo pertencia a um contexto cultural. Não adiantava vir com um sermão moralista naquele momento. O mais importante era curá-lo e ressaltar o que ele tinha de melhor. Eu posso olhar para um bandista, para um muçulmano, para quem quer que seja, e extrair dele o que ele tem de melhor. Eu posso, inclusive, aprender com ele. Como aconteceu com Jeremias. Jeremias disse, Deus disse a Jeremias, chama lá os recabitas, chame-os ao templo e ofereça vinho a eles. Jeremias disse, mas peraí, senhor, os recabitas não tomam vinho. Desde o seu patriarca, 200 anos atrás, faça o que eu estou mandando. Jeremias chama os recabitas, oferece vinho, eles dizem, não, nós não podemos tomar. Mas por que não? Porque o nosso patriarca, lá atrás, Jonadab, disse que nós não deveríamos. Aí Jeremias foi reclamar com Deus, pô, senhor, só me faz pagar um mico desse. Deus disse, eu queria te mostrar a diferença entre os recabitas e o meu povo. Os recabitas honram, o patriarca deles, o meu povo não me honra. Veja, já pensou Deus te mandar chamar uma testemunha em Jeová para uma visita, não é morrer para doar sangue? Você vai dizer, pô, que bobagem é essa? É claro que a testemunha em Jeová não vai querer doar sangue. Aí Deus vai dizer, olha como eles são fiéis aos preceitos deles e o meu povo não é fiel ao meu. Então eu posso olhar, por exemplo, um bandista arriando seu despacho na encruzilhada, condenar o ato em si, mas admirar a proeza dele, de se expor de uma maneira que eu, como seguidor de Cristo, muitas vezes não me exponho. Eu posso olhar para um ateu, por exemplo, que faz o bem sem acreditar em recompensa, e encontrar nele uma ética maior do que em mim que faço o bem, porque sei que lá na frente eu vou colher. Então eu posso encontrar e ressaltar o que há de melhor no outro, em vez de simplesmente apontar o seu erro. Muito bem. Queria ouvir o Max também falar, e depois o Fernando. Fala aí, Max, um pouquinho. Contribuição do Bispo Hermes foi excelente. Todo mundo quer ouvir o Max. Todo mundo quer ouvir o Max. Não sei por quê. Ele está na minha direita, o Max à direita é meio antagônico. Eu acho que o que eu vou falar, de repente dá para pegar os dois quadros, os dois temas, falando sobre a questão da idolatriz e da questão da tolerância. O Paulo escreve aos filipenses, e eu gosto muito dessa passagem, que ele fala assim, tem em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu acho que a vida que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a primeira coisa que está acabando é a humanidade. Nós estamos perdendo a humanidade. A gente tem hoje a capacidade de assistir um vídeo de alguém sendo degolado, comendo um sanduíche e tomando uma Coca-Cola de boa. E se a gente ainda fala que se fosse a gente no lugar da pessoa, a gente picotava aos poucos para a pessoa sentir uma dor maior. Então, quer dizer, o sentimento de Cristo está bem escasso na Terra. Tanto que Cristo, como Deus, nunca recebeu louvor para si, sempre transferia para o Pai, enquanto na Terra esteve como homem, sendo Deus, sendo homem. E nessa questão, nesse ponto, falo da idolatria. E no mesmo sentimento, fala também dessa questão da tolerância ou da intolerância. Tu não vê, em momento nenhum, Cristo excluindo ninguém. O único momento que Cristo fala alguma coisa sobre exclusão ou sobre querer dar uma bronca a alguém, quando se fala referente às lideranças religiosas da época. Em momento nenhum, Cristo fala alguma coisa contra uma prostituta, contra um... Porque a gente tem que entender o seguinte... Ele era intolerante com os intolerantes. Isso aí. E a gente tem que entender o seguinte... Quem vai fazer a obra não é a minha imposição. Eu impondo, eu fazendo alguma coisa, querendo impor alguma coisa sobre o outro, só estou mostrando para ele que eu sou um idólatra de mim mesmo. Mostrando que eu sou um idólatra da minha ideia, da minha ideologia, da minha posição. A gente tem que entender que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A mim cabe apenas falar do Evangelho. Eu acho que essa questão do preconceito, quando fala que nós somos preconceituosos, é porque a Igreja tomou uma posição em si, muitas das vezes, que ela condena a pessoa, não a prática. Nós temos que condenar é a prática, e não a pessoa. Porque, de repente, a pessoa está naquilo, sem querer estar naquilo. Ela está naquela situação, sem querer estar naquela situação. E que, muitas das vezes, você recebe uma ligação de alguém que fala assim... Meu irmão era cristão, pastor, surtou, e agora está lá deitando para o santo, fazendo cabeça. O que é que eu faço, pastor Max? Eu vou lá, tiro de lá? Eu falo, não, deixa ele lá, pô. Mas como assim? Ele era pastor, justamente. Ele era meu irmão, justamente. Quando acabar todo o ritual dele lá, prepara um almoço na sua casa, com a melhor comida que ele gosta, chama ele para almoçar contigo. E almoça com ele. Ama. Abraça. Você está entendendo? Não é porque eu creio na Bíblia. Claro, seria bom se todo mundo cresça na Bíblia. Mas, assim como eu quero que todo mundo crê na Bíblia, os outros também querem que todo mundo crê nas religiões dele. Agora, se a gente partir dessa questão da imposição, realmente fica muito difícil para um diálogo. Eu queria ver o Ailton também, mas vamos para o próximo bloco, estourei dois minutos, aí vamos finalizar com chave de ouro. Queria trazer também o caso aqui do Kleber Lucas, que foi no Umbanda, sobre a tolerância e a intolerância da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso para finalizar. Não saia daí, viu? Antenados vai para o quarto e último bloco. Já voltamos. Já. Estamos de volta, quarto e último bloco do primeiro dia do ano, aqui Antenados na Geral, fazendo uma retrospectiva com os pastores. O tema agora é tolerância e intolerância. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse caso que aconteceu com o Kleber Lucas, que levou uma oferta para o povo da Umbanda. E aí, ele foi tolerante e a igreja foi intolerante com ele. Olha só, eu quero partir com a visão do que o Silas começou ali no início. O Silas colocou, eu não sou intolerante e não quero ser taxado assim. Então, esse tema, de tudo que foi falado anteriormente pelos pastores amigos aqui, colegas do programa de hoje, é pertinente, real. Contudo, tem outro desdobramento, que é o desdobramento da agenda política. O Brasil, esse tema, ele é um tema político, ele é um tema de matiz e propostas de partidos, que vem se rotulando e tentando rotular também. Então, o que ocorre? Eu tenho dito e afirmo que a comunidade evangélica não é feita de alienados e inalienantes. Nós somos co-participantes de todo o processo social, político e religioso do país. Então, uma vez que se eu fazer qualquer argumento, ou se eu falar qualquer coisa, eu sou taxado como fundamentalista, radical, extremista, ou que eu sou preconceituoso, é preconceito contra mim. Isso aí. Então, você tem que ter liberdade de expressão, como colocou o Silas, sem atingir pessoas, sem agredir pessoas, mas você pode expressar sua opinião. Sem ser taxado como, sem ser idiotizado, imbecilizado como alguém que não pode falar. Essa é a problemática. De tudo que foi falado aqui, inclusive pelo Max, muito bom, um exemplo fenomenal. Todas as falas aqui, exemplos fenomenais da palavra de Deus. Isso aí não tem nada contrário. Agora, nós temos que ter posições firmes. Nós estamos vivendo um momento complexo no país. 2018 chegou, hoje é o primeiro dia do ano. Os temas passados foram extremamente polêmicos. E eu penso que, se eu não sou político, se eu sou crente, servo de Deus e Jesus, eu devo amar o meu irmão. Mateus 7, 12 vai dizer o seguinte, fazei aos outros o que querem que os outros vos façam. Essa é ler os profetas. Então, agora eu não posso deixar de fazer a exemplo como Jesus fez. Vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Você falou bem. Tivesse cinco, nem esse está contigo é teu marido. Linguagem aqui, bem contemporânea. Minha filha, você está frita. Você está toda enrolada. Jesus não deixou de falar pela verdade. E por causa disso, ele não foi preconceituoso. De outro modo, ele falou para aquela mulher adúltera. Minha querida, vai e não peques mais. Então, eu penso que Pedro vai dizer, em 1 Pedro 3, verso 15, antes de santificar Cristo em vossos corações. Para que estejas preparado para responder com mansidão e temor. A razão da esperança que há em vós. Mansidão e temor não é medido pelo temperamento. Ok? Porque a fala está ligada ao temperamento de cada indivíduo. Assina aquilo que está no teu coração. Então, o que eu vejo, Pablo e Pastores, aqui? Eu trouxe um outro, uma outra vertente, que é o desdobramento do tema quanto à agenda política. E se eu demole qualquer um aqui, eu vou ser taxado como, na verdade, um alienado que não pode pensar e nem falar. Porque se você fala, você é fundamentalista, você é preconceituoso. E sobre o caso do Kleber Lucas, homofóbico, maluco, sei lá. E sobre o caso do Kleber Lucas, olha só. O Kleber Lucas tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas eu acho que ele deveria continuar cantando. Tá? É o que eu penso. Porque eu penso assim, não conheço pessoalmente os louvores que esse cara canta maravilhoso, lindo, exponencial. Agora, esse negócio de se envolver com igreja, com pastor, porque, de certa maneira, acaba tendo representação. Por quê? O cara é um pastor evangélico. Então, rotula todo mundo. E aí, se o cara vai no candomblé, vai dar oferta ou não, esse é problema de cada um, tem nada a ver com isso. Só que eu sou o contrário. A realidade é o seguinte. Na realidade, o sistema gosta de querer implementar na cabeça das pessoas certos princípios que não condizem com a realidade. Um deles, que o evangélico é preconceituoso. Tudo que o sistema quer fazer com que a sociedade entenda isso, isso não é verdade. O pastor Silas colocou muito bem. Todas as religiões são preconceituosas. Agora, não podem amordaçar o nosso direito de falar. Não podemos atacar pessoas, mas podemos atacar princípios. Podemos atacar postura. A minha preocupação não é o Kleber Lucas, ele vai prestar conta com Deus. A minha preocupação é com aqueles que acompanham o Kleber Lucas, que tem Kleber Lucas como espelho, que tem Kleber Lucas como referência. Por quê? Porque ele disse, eu vou falar do amor de Deus naquele lugar. E eu assisti, e eu falo mesmo, não vou fazer minhas palavras aqui. E eu assisti o vídeo de 4 minutos e 34 segundos, onde aconteceu dois fatos que eu vi e um que contaram àqueles que estiveram lá. O primeiro fato é que ele canta uma música secular, e o pessoal que é mais junto de mim aqui, eu sei que tem alguns que discordam, mas é a minha opinião, porque eu vim da música e sei da influência da música secular. Sou um inimigo ferreiro da música secular. Eu não vi no vídeo ele cantar nenhuma música de exaltação a Deus. Ponto um, como se não bastasse isso, no momento em que a mãe de santo pega o microfone, ela começa a fazer um canto na linguagem dos orixás daquele lugar, e ele com a canjica aberta, porque negro tem um sorriso lindo, tem dentes lindos, então dá para você perceber de longe, ele com a canjica aberta, sorrindo, e ao final aplaudindo efusivamente aquilo que foi cantado. E por último, a pessoa que lá esteve, que disse que ele tomou banho de pipoca. Ora, quem é que toma banho de pipoca? Há um simbolismo religioso e espiritual em tomar banho de pipoca. Eu só queria rapidinho. Então uma pessoa, eu vou terminar. Então uma pessoa que é uma referência, uma pessoa que é um cantor tão conhecido e famoso, a ter uma atitude como essa, eu, como profeta dessa geração, tenho o direito de dizer que foi uma bola fora dele, e que Deus tenha misericórdia dele, e que cuide dos seguidores dele, porque foi um exemplo. Eu só queria, rapidinho, como eu iniciei, eu só queria colocar o seguinte, isso é direito de se expressar, é a tua visão, eu estou concordando com você, mas podemos, entre nós, qualquer discordância, isso não vai mudar nada. Agora, a grande questão é, eu acho que ele deveria continuar cantando, porque ele canta muito bem louvores maravilhosos. Agora, e outra coisa, se alguém aqui for no centro, onde for, é problema de cada um, não tem nada a ver com isso. Eu entro na... Primeiro que não foi ele que trouxe a doação, quem levou a doação foi a igreja luterana, luterana. Eu entendo que, aí é bíblico, o que a mão direita faz, a esquerda não veja. E eu acho que tudo aquilo que se transforma, a ação em si, eu não tenho nenhuma questão, a ação, se ela fosse feita da forma como eu estou imaginando, como chegou a mim a princípio, ok? Mas, quando você se utiliza da mídia, para você explorar essa situação, nesse sentido, eu me coloco o contrário. Eu acho que isso poderia ter acontecido, essa coisa do banho de pipoca, essas coisas todas, eu não estou à par. Mas eu estou dizendo, dentro da ideia original, cujo um templo de Ubanda, não foi isso? Foi destruído, e aí a igreja foi lá e deu uma doação, não assumindo uma culpa, porque aquilo ali não foi, até então, demonstrado que tenha sido evangélico, e sim, pessoas se dizendo evangélicas, e que fizeram aquilo, mas que nós sabemos que existe isso em todos os lugares, em todas as confissões de fé, infelizmente, isso tem acontecido num mundo que é um mundo que está cada vez mais reacionário e enérgico, né? Então, se eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso para o meu coração, para o próximo, e deixar que Deus resolva essa situação. Você transforma isso em mídia. Eu acho que a conversa vai ter que ficar para os bastidores. Já levantaram a placa ali, dizendo que cerrou o programa. Obrigado, pastores. O papo foi bacana, né? Feliz Ano Novo para vocês, 2018, de muitas bênçãos. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande e até a próxima. Uhul! Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima.